Vila Nova de Serveira vai receber de 8 a 22 de julho um evento inédito em Portugal no Fórum Cultural da Vila das Artes. Chama-se Serveira Creative Camp e resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal, a Fundação Bienal de Serveira e o Canal 180. Na apresentação, o altarca local José Manuel Carpinteira realçou a importância e o impacto deste projeto não só no Conselho, mas em toda a região. O que eu quero dizer neste momento é que recebemos esta proposta do Canal 180 com entusiasmo, porque este evento vem de facto trazer à Cerveira uma mais-valia. O representante do Canal Televisivo 180, João Vasconcelos, realça que a ideia é criar uma oportunidade para que estes jovens possam construir novas competências de comunicação e criação ao nível da criatividade. Esta iniciativa, partindo do Canal 180, tem como principal objetivo ativar uma rede de criadores em todo o mundo com quem nós trabalhamos, em que nós expomos os conteúdos que eles criam e conseguir trazê-los cá para criar uma experiência em conjunto com pessoas que estão à procura de novas experiências, que estão a acabar ou a iniciar a sua vida profissional nas áreas de comunicação, das artes. A escolha de Vila Nova de Cerveira para o lançamento deste projeto não foi feita ao acaso, mas tendo em conta o conceito já enraizado, Vila Nova de Cerveira, a Vila das Artes. Foi uma coisa intuitiva, mas que de repente ao virmos e ao cada vez pensarmos mais no que podíamos fazer, cada vez fazia mais sentido, e portanto faz todo o sentido de Cerveira, é perfeito.